Dia 12 chegando, a criançada fica empolvorosa, querendo saber o que vai ter durante a semana, porque não só o dia 12. E aí, a Secretaria de Estado da Inclusão Social, através do secretário Zezinho Sobral, está com uma programação toda especial e uma parceria com a Prefeitura. Secretário, o que é que essa garotada pode esperar para a semana que antecede o dia 12? Pois é, uma parceria forte da Secretaria do Estado com a Secretaria do Município de Aracaju para levar ela lá para o 17 de março, um grande dia de brincadeira. Nós vamos ter muitos palhaços, grupos de teatro, apresentação, festas, tudo aquilo que a criançada gosta e tudo aquilo que a criançada vibra. As mamães que chegarem também terão lá os seus acompanhamentos, haverá sorteio, haverá competição, uma escorrida de saco, palhaços, teatros infantis, também teremos serviço. A Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria de Saúde dos Municípios estarão atualizando carteira de vacinação, porque as mamães vão estar junto com os filhos, isso é muito importante, é um momento oportuno para eles também. E vão estar levando exames, o Almi Santana vai estar conosco, enfim. A Secretaria da Educação do Estado e do Município, com muitas brincadeiras, muitas participações. Um dia festivo, que o 17 de março e toda aquela criançada da região vai ter a oportunidade de aproveitar e de usufruir. Chegaremos mais cedo, mas a partir das 8 da manhã, todas as atividades já deverão estar em andamento. Então, mamães e papais, aproveitar o momento para levar carteira de vacinação e poder ter um atendimento a mais. E, além de aproveitar esses serviços que serão colocados à disposição, não serão muitos, mas serão importantes e voltados para o tema da criança. Então, carteira de vacinação, atualização de exames, enfim. É importante que todos eles estejam naquele momento aproveitando essa oportunidade. Mas a maior oportunidade, o maior objetivo são atrações culturais, a participação e a integração da comunidade, para que haja síntese. Por exemplo, temos aqui a Secretaria de Segurança falar palestras, indicações, o DETRAN vai estar conosco, a SMTT também vai estar participando. Tudo isso com medidas educativas para as crianças, com informações e fazendo, sim, um dia divertido. Um dia de brincadeiras, mas uma brincadeira instrutiva, uma brincadeira cultural, que possa estar atendendo tanto os pais quanto as crianças. Então, no dia 12 de outubro, no nosso feriado, nós estaremos no 17 de março, que é o nosso bairro. E no dia 22, nós estaremos no São Carlos, ao lado da igreja, fazendo naquela região São Carlos, Nova Liberdade, Bugio também fazendo ali um outro evento, numa segunda data, para que fique atendido às duas regiões da capital. Secretário, é bom frisar que não é a primeira vez que o Estado faz parceria com a Prefeitura, vocês tiveram também o Carnaval dos Idosos, uma experiência que deu certo e que refletiu nessa possibilidade do Dia das Crianças sem parceria. Pois é, veja, a ideia é que essa aproximação cresça a cada dia, que os espaços cuidar que o Estado tem possam ser, vamos dizer assim, mesclado de atividades com o município também, que os grupos de idosos possam estar em conjunto, em ação, porque às vezes, em alguns momentos, eles se confundem, eles se misturam. Então, a interação da política, a somação de esforço, a Prefeitura fez um grande esforço também, botou todas as suas equipes para funcionar, a secretária, a Eliana, a vice-prefeita esteve conosco, reunida mais de uma vez, e toda a equipe envolvida em fazer uma grande festa. É importante porque isso toca também o servidor público, isso faz aquele sentimento de solidariedade, de amor às crianças, de poder fazer algo divertido, aflorar entre as equipes e melhora muito a integração nas outras ações, em relação a casas de abrigo, em relação a parcerias que são montadas do município com o Estado, que cada dia tem crescido mais. Secretário, os trabalhos aí da inclusão social não param a todo vapor, muitas coisas. Pedi para o senhor falar o que aqui já tem sido feito, e claro, se tiver uma novidade, algum projeto na gaveta que puder passar para os nossos telespectadores para que eles tenham o privilégio de receber essa informação de primeira, a gente agradece. Pois é, nós recebemos já por duas vezes este ano, depois que chegamos à secretaria, a visita do ministro Osmar Terra, do MDS, aqui a Sergipe. Nas duas ele distribuiu caminhões, veículos, atendimento à agricultura familiar, agora ele trouxe lá cisternas para fazer naquela região de falta d'água, 500 barragens, tem um programa com 2 mil agricultores, familiares que a gente participa também. Então, a agricultura familiar tem sido fortalecida. Nós iniciaremos, a partir do dia 15 de outubro, uma série de eventos, de dias de campo, de capacitação e de apoio aos empreendimentos que foram montados pela agricultura familiar, que são estruturas de produção de popas de fruta, de embalagem a vácuo de mandioca, bolos, coisas que podem ser produzidas pelos agricultores familiares e colocadas na merenda escolar e colocadas na mesa do consumidor. Além disso, nós já estamos com 32 endereços de feira orgânica, de feira da agricultura familiar, com produtores que trazem direto do campo para a cidade, uma experiência de transformar o produtor meio que num comerciante também. Então, aprendizado para ambas as partes, para consumidor e para fornecedor direto, eliminando assim, não o atravessador, que não é uma figura que nos preocupa como atravessador, como comerciante, mas o caminho da verdura, o caminho da hortifúte grangeira, que ele saia direto do campo para a mesa do consumidor, aproximando as relações, esteitando, inclusive, dando um feedback, um retorno para quem produz, qual é o produto mais desejado e mais procurado, e uma segurança para quem compra, sabendo que está trazendo um produto com pouca manipulação, com a venda direta e com a linha direta. Então, esse fortalecimento da agricultura familiar do Estado, o fortalecimento da segurança alimentar, manutenção do padre Pedro e suas atividades e todas essas ações é mais uma vertente, é o próximo passo que nós daremos ainda este ano para dar, vamos dizer assim, apoio aos agricultores familiares e também chegar até a região do campo, onde há necessidade de atender a pessoas que estão com dificuldades de emprego, que estão no Bolsa Família e que a gente pode, vamos dizer assim, tratar e financiar o desenvolvimento e a sua inclusão pela renda.